Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar o bolo e o topo da Larinha, que eu já ia esquecendo, meninas, e desculpa a demora, mas eu ainda vou fazer os vídeos do finalizado, porque eu guardei um de cada, então não se preocupem que eu vou mostrar, eu sei que eu tô atrasada, mas é porque graças a Deus o blog tá indo pra frente, o canal tá indo pra frente, tem uns eventos que eu tive que ir essa semana, e ficou muito cansativo, e eu não consegui gravar, mas consegui gravar logo esse aqui, pra vocês, porque eu vou guardar o bolo, porque pra quem não sabe eu também alugo, então vou mostrar aqui, ó, essa primeira base aqui, ele é como se fosse babado da saia de tule da bailarina, que eu fiz toda, assim, todo trabalhado, deu um trabalho danado, essa segunda parte, ele é liso com pérolas, e na verdade esse aqui já era um bolo que eu tinha, essas duas aqui eram um bolo que eu tinha, eu tirei só o topo, a parte de cima, e o que eu fiz nem foi só esses dois de cima, e foi o terceiro andar, que é a casa da Peppa, aí eu coloquei uma árvore aqui, e do outro lado também, e na verdade essa parte aqui tá solta, ó, ela tá solta, E o último andar, né, onde fica o topo, eu coloquei o sol, uma nuvem, e outra nuvem do outro lado, e uns glitterzinhos, pra dar um charme, e todo mundo elogiou, disse que o bolo tava lindo, 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 e não podia faltar, o que deixou o topo, o bolo mais lindo, o aniversário mais lindo, esse topo maravilhoso da minha amiga Marcia Andrade, gente, é muito lindo, eu vou pegar aqui pra baixo, pra mostrar os detalhes, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu afastar o bolo aqui, olha, é a mesma roupinha que a Lara usou, a Lara usou a roupa, é, um colanzinho, né, um body, uma sainha de tule, e um sapatinho rosa, olha como tá perfeito, olha, ele é tecido, é um tule mesmo, e tem a Peppa aqui, não sei se vocês estão vendo, tá pintadinha a Peppa no body, e aqui ela segurando o balão da Peppa, e a carinha dela, gente, tá muito perfeita, olha os caixinhos da Lara, olha que lindo esses caixinhos, isso aqui é a Marcia Andrade, gente, ela trabalha com topos infantis, perfeitamente, e quem quiser, eu vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo, é só vocês pegarem, tem o Instagram, tem o WhatsApp dela, e a página no Facebook, muito lindo o trabalho dela, viu, gente, e é isso, meninas, eu vou mostrar depois pra vocês, é, os mimos finalizados, eu não esqueci, tá, estão guardadinhos ali pra mostrar, viu, eu guardei um indicado, e vou mostrar pra vocês, é porque tá bem corrido, só pra vocês terem ideia, hoje já são 7 de outubro, o aniversário foi dia 24, e eu não guardei tudo ainda, ainda tá uma bagunça de coisa do aniversário, pra vocês terem ideia, tá muito corrido, eu tive plantões quase que seguidos, é, tive eventos que eu tive que, entendeu, e, graças a Deus, tá nessa correria, né, e tem a Lara também, que eu não posso deixar ela sem meus cuidados, mas aguardem que vai ter mais vídeos aí, tá, e eu queria perguntar pra vocês que tipo de vídeo vocês querem aqui no canal, sem ser preparativos, porque passa o aniversário da Lara, né, e, por enquanto, não vai ter preparativos, mas vocês sabem que eu tenho um blog, eu tenho um Instagram, vou deixar aqui embaixo, se quiserem me seguir, e que tipo de vídeo vocês querem, fora preparativos, que eu sei que vocês amam, tá bom? Deixem aqui nos comentários, que eu vou adorar responder. Beijos, e até o próximo vídeo! Tchau!